Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Jornal de Olho no Social, de Olho no entorno de Goiás. Hoje nós estamos aqui na cidade de Trindade, dentro do CIVC, onde está acontecendo uma grande festa, que é o casamento do Malvão Bahia e Adriele. E o casamento aconteceu aqui em Trindade, na igreja Santa Luzia. E hoje a noiva está recebendo aí os cumprimentos, tirando foto aqui, né? E nós estamos aqui hoje cobrindo esse grande evento. Vem gente de São Paulo, de Minas, para participar e prestigiar este grande casamento. E o Jornal de Olho no Social vai deixar você aí acompanhando os melhores momentos desse casamento. Jornal de Olho no Social, de Olho no Social, de Olho no Social. Jornal de Olho no Social. Glória Maria, qual o sentimento que fica casando sua filha? É uma emoção muito grande, né? Primeira filha casando, sem palavras, muito emocionante. O que seria a mensagem que você deixaria para ela hoje? De muita paz, muita felicidade, que ele seja muito feliz. É o que eu desejo, que fica o meu coração. E o pai Rubens Francisco, e o coraçãozinho aí, como é que está vendo a sua filha entrar na igreja? É muito apertado, mas a gente que não cria fim para a gente mesmo, é para os outros. Então, que Deus seja, dá um bom casamento para eles, seja todos os dois felizes. Estou aqui agora com a Neide Lira, trabalhando difusora, locutora aí, está aí alavancando no estado de Goiás. Para você aí, vem prestigiar o casamento do Malvão. Como é que está o coraçãozinho? Qual mensagem você deixaria para ele? Uai, como disse o Joviano, enfim, o baiano casou. Aí eu gostaria de desejar que ele encontre toda a felicidade do mundo, que consiga viver uma verdadeira paz, harmonia, muitas felicidades, que tenha muito sucesso, que tenha abundância em todas as coisas, que venham muitos filhos. E é tudo isso que eu desejo para ele, que ele seja muito feliz. Qual o nome do esposo? João Carlos. Qual que é a mensagem que você deixaria para o casal? Eu quero deixar o Malvão e a esposa, é um desejo de muita felicidade, né? Muito que esse casamento, essa união, dure muitos anos, que eles sejam muito felizes, né? E que Deus abençoe muito a união dos dois. Josilena Aparecida, que veio prestigiar aí e compareceu aí no casamento do Malvão Bahia. Deixei sua mensagem para o casal. Quero desejar muitas felicidades para eles, que eles continuem com essa alegria no coração e não se esquecendo que o amor tem que permanecer sempre, não só nesse momento de festa, onde estão todos compartilhando, mas sim lembrar que teremos que ter alegria sempre no rosto, no coração e lembrar sempre de Deus na hora das dificuldades. Quero desejar muitas felicidades para eles. Nós somos de América Brasiliense, estado de São Paulo. E hoje vem ser padrinho do Malvão? Padrinho de casamento do Malvão. Doze horas de viagem. Doze horas? Doze horas. E você, qual que é o nome do senhor? Milton. Milton. Vem lá de São Paulo? Lá de São Paulo, para ser América Brasiliense, para ser padrinho do Malvão aqui. Muito amigo nosso lá, conhecemos faz um ano mais ou menos, mas muito gente boa. Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para o casal? Olha, de tudo de bom para ele, para ele e para a Adriele, que tudo de bom que aconteça, que ele é uma pessoa maravilhosa, eles dois, e merece toda a felicidade do mundo. E você, qual a mensagem? Que Deus abençoe a união deles, que eles sejam muito felizes. Nós adoramos eles também. Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para o casal? Muita felicidade e saúde para minha neta e ele também, meu neto, que agora é meu neto, né? Que Deus dê muita saúde e felicidade. Qual o nome da senhora? Seni Maria Luíza. Qual a mensagem que o senhor deixaria para o casal? Vou desejar para eles muita felicidade, boa sorte, paz e muita união, com muito carinho, para sempre. Qual que é o seu nome? Eleuza. Qual que é a mensagem que o senhor deixaria para o casal? Ah, o de sempre, né? Felicidade, muita paz e saúde, que eles sejam muito felizes. Estou aqui agora com o Rafael da Transmirim, que vai deixar também as suas mensagens para o Malvão Bahia. Ô, meu jovem, boa noite. Ô, Malvão, que Nossa Senhora da Aparecida abençoa e proteja vocês, que vocês sejam muito felizes, que são meus votos e da minha família. Qual que é o seu nome? Balquíria. Qual que é a sua mensagem que você deixaria? Malvão, que você seja muito feliz, que tenha muita sabedoria para levar seu casamento, para educar seus filhos e que você seja muito feliz. E as da minha, qual a mensagem? Que ele seja muito feliz com a sua família. Agora aqui com a Tia Onília de Jesus, mãe do Malvão Bahia, que casou hoje. Como é que está o coraçãozinho vendo o seu filho casar? É, muito feliz. Muito alegre, muito feliz, porque a felicidade do filho completa da mãe, né? Muito feliz. Qual que é a mensagem que você deixaria para o casal hoje? É, muita paz. Que Deus abençoe o casamento deles. E ele sempre aceitar a vida, dois. E muita paciência. Fica aí, aqui do meu lado, aqui, irmã, qual que é o seu nome? Ei, Zane. Ei, Zane. Eu vi você entrar na igreja, o coraçãozinho escorreu o lago nos olhos, de alegria. Lógico. Feliz, né? Ver o irmão casando com a pessoa que ele ama, né? Muito feliz. E hoje, qual que seria a sua mensagem para o casal? Que Deus dê sabedoria, né? Para eles enfrentarem essa vida a dois. Dê sabedoria, paciência, felicidade, né? E o resto, muita saúde, o resto a gente corre atrás. É isso aí, o Jornal de Olho e o Social não para não. Girando, girando e de olho no casamento do Malvão Bahia. Agora com a Maria Nazareth, que é irmã do Malvão Bahia, que está casando hoje. Casou, né? Qual que seria a sua mensagem para o seu irmão? Minha mensagem é que ela seja muito feliz, né? Que eu faça a Adriele feliz e que ela também faça ser um homem muito feliz. E que me dê vários sobrinhos, né? Que eu estou esperando. Vou falar agora com o André, mas olha aqui, ele está aqui, ó, jantando aqui na mesa. Mas eu vou estrovar ele assim mesmo, porque o Jornal de Olho e o Social é assim mesmo. André, qual que foi a sua satisfação aí de ver o seu irmão casar hoje? Eu fico muito feliz. No entanto, eu viajei quase 600 quilômetros para vir aqui e conversou, viu? De onde você é? Hoje, atualmente, eu estou morando em Monte Carmelo. Monte Carmelo, aham. Sou o irmão mais novo do Malvão e ele me convidou para me contemplar essa festa aqui. Estou feliz. Qual que seria a sua mensagem para ele? A minha mensagem é que o Malvão, que o casal, que ele seja sempre feliz e que Deus abençoe para sempre. Casado? Casado. A esposa é do lado? Com certeza. Qual que é o nome da esposa? Daiane. Daiane, deixa a sua mensagem para o casal. Olha, eu desejo muitas felicidades para os dois, que sejam sempre companheiros um com o outro. Vamos lá cantar os parabéns para o esposo hoje? Vamos lá? Vamos lá. Parabéns para você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Olha, aniversariante da noite, dia 15. E o Jornal de Olho e o Social deseja também aí feliz aniversário. E eu também estou fazendo aniversário hoje, dia 15 de setembro. Você também? Parabéns para nós dois. Obrigado. Estou aqui agora com o Jardim Gomes, da Sucesso e da Difusora, que veio prestigiar o casamento do Malvão Bahia. Deixa aí a sua mensagem, a sua satisfação de estar aqui prestigiando esse casamento. A mensagem que eu quero deixar para o Malvão e para a Adriele é que eles tenham muito sucesso, muita paz, que esse casamento perdure por toda a vida. São grandes amigos, principalmente o Malvão, amigo meu de comunicação, um grande comunicador, um cara simplesmente fantástico. Sucesso para eles, tudo de bom, felicidades, Deus abençoe o casamento. E do lado é a esposa, qual que é o nome da esposa? Cristina Alves Nogueira. Aliás, como eu sou proprietário, Cristina Alves Nogueira Gomes. Ela só tem um defeito, pode falar? Pode. Torço para o Atlético. Ah, é, Atlético? Mas os opostos se atraem. Eu torço para o Goiás e ela para o Atlético. Estou aqui agora com o Malvão Bahia, que acabou de casar nesse exato momento. E agora aqui no CIVC, uma grande festa. E o pessoal está aqui bebendo, comendo. É uma alegria, né? E o Jornal de Olho Social deseja aí felicidade para vocês. É uma alegria, Gleison Vilela, porque uma data com duas comemorações especiais, né? Do casamento, Malvão Bahia, com a minha esposa, Adriele e Daniele. E uma outra data também importante, o seu aniversário. Meus parabéns mesmo, tá bom? Que Deus continue iluminando você. Hoje, no dia do seu aniversário, você aqui nesse empenho, para poder fazer o melhor com essa estrutura, com essa cobertura maravilhosa. Quero agradecer todos os convidados, agradecer todo o povo aqui da cidade de Trindade. Quero agradecer também todos os nossos amigos que não tiveram a oportunidade de estar aqui, né? Que não vieram, mas com certeza gostariam muito de estar aqui. Quero agradecer a todos. Enfim, estou muito feliz com esse momento, né? Foram vários e vários meses, né? Chegando até quase dois anos, esperando por esse momento. E graças a Deus, com as bênçãos do nosso Senhor, tudo ocorrendo muito bem, com a ajuda dos nossos amigos. E eu estou muito feliz com esse momento. Malvão Bahia, constituir uma família ainda é o melhor caminho? Sim, porque é graça de Deus, né? É graça de Deus. A família é bênção de Deus, é projeto de Deus. E tudo que é projeto de Deus, tudo que é de Deus, para sempre, para sempre vai durar. Enquanto as pessoas tiverem fé, enquanto as pessoas acreditarem nesse projeto, na família, eu tenho certeza que esse laço nunca há de morrer, Gleison. Qual é a qualidade, né, que você destaca nele? Ah, ele é maravilhoso. Ele é sem palavras. Uma pessoa espetacular, educada, carinhosa, simpática. Uma pessoa, sim, extraordinária. Estou muito feliz com ele. Qual de vocês foi o primeiro a falar em casamento? Eu. Por quê? Primeiro. É porque, pela importância, igual você frisou agora há pouco, a importância do casamento. O homem tem que ter família, o homem tem que ter filhos, tem que ter esposa, né? Então, com esse pensamento, o primeiro projeto, o que é que é? É arrumar a sua amada. Então, quando eu conheci ela, eu já falei, não, se, com os meses que estamos conhecendo, as qualidades que eu vi nela, na família dela, que é uma família muito importante, uma família que convidou muito com a minha, uma família de um povo bom, um povo de Deus, assim, é essa mulher que Deus mandou para mim. Então, eu senti que ela foi a mulher enviada por Deus, por isso que eu cheguei a essa conclusão. Tão rápida, hein? Tão rápida. Qual de vocês é o mais romântico? Eu. Por quê? Eu acho que, pela minha parte, eu sou mais carinhosa, mais romântica. É postando em Facebook, declaração de amor para ele. Mas, assim, ele também é muito romântico. Qual de vocês é o mais calmo? Eu, sou bem mais tranquilo, né? Por que você é mais tranquilo? É porque é experiência já de vida, né? A gente que veio fora de outro estado, já rodou esse Brasil, já passou por várias experiências. Então, de tanto a gente calejar, de tanto a gente tropeçar nos caminhos, cair e levantar, a gente vai pegando uma certa experiência e saber que na vida você não precisa ter pressa, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Agora, como você é mais romântica, deixa aí a sua mensagem para o seu esposo. Meu amor, quero te dizer que eu te amo muito. Muito obrigada por estar na minha vida. Estou muito feliz com você. Muito obrigada. Te amo muito. Agora, Marvão, deixa também a sua mensagem. Opa, quero com a mensagem, com a promessa, né? Prometer para ela que eu vou honrar ela por toda a minha vida, respeitar ela, amor não vai faltar, né? Porque casamento é de Deus, o amor é de Deus e Deus se alegra, né? Quando um casal está feliz, quando um casal compreende um ao outro. Então, o que eu quero falar para ela é prometer amor para a vida toda, né? Serei sempre assim, essa pessoa que ela gosta tanto, que ela admira também, da mesma forma que eu admiro ela, tá? E vou respeitar pelo resto da minha vida. É isso aí. O Jornal de Olho no Social está aqui com esse lindo casal, constituído por Deus, que está formando uma família hoje. O Jornal de Olho no Social deseja sucesso, que Deus abençoe a todos vocês aí, que venham filhos e filhas aí maravilhosas. Amém. Muito obrigado e feliz aniversário para você também, companheiro. Amém. Tchau, tchau.